Eu gostava do Skylab, Skylab ia lá pra caralho, a primeira vez que eu vi Skylab foi lá, mata todo o passarinho. Eu já conhecia antes, eu conheci, não, eu conhecia antes, eu já conheci. Para com essa porra. Com essa porra. Falei pra tirar o vinho, avisei. Eu avisei, quem avisa, amigo, é. Tiozinho já tá sem controle. Tiozinho perdeu o controle já, né? Opa, minha equipe, manda botar essa porra aqui pra não ser direito. Tiozinho já tá sem controle.